Música 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 A gente tem compromisso de mudar tudo que tá errado, certo? Aê, todo mundo aqui tá disposto a mudar o que tá errado? Tá disposto a mudar? Se a gente vê o empolgão, o senhor... Só que não sabia o que era o cara Superior, superfírito Isso dentro do trói, por dentro me corrói Quando vejo você, sereno, ser super-herói Não gosto da parada, lindo camarada Isso não é desgasta, escabou, escabou Às vezes, escabou, fechou na madrugada Foi para as mancadas, que loucura Em Rio, tá disposto a diminuir a junta A zona, 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 zona Já foi na azul Nasceu na paz com, nasceu na paz com Bili, 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 pá, bili, 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 bili Mais um, tá vindo e criado na zona azul Resentado na favela, já foi na azul A periferia é só, na zona azul Mais um, tá vindo e criado na zona azul Resentado na favela, já foi na 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 azul A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL